E bom rapaziada, o maior mistério de One Piece não é sobre quem é Joy Boy, Hawks, Hinsama ou sobre o que é One Piece. O maior mistério da obra é sobre o que realmente causou a cicatriz no olho do Zoro. Será que ele tem um poder oculto ou será apenas uma cicatriz normal que ele ganhou durante seu treinamento contra Dráculo e Mihawk? Bora lá que hoje a gente vai desfender esse mistério. Então já deixa o like no vídeo, depois se inscreva aí, ative o sininho e vem comigo. E bom rapaziada, segundo uma teoria que eu vi na internet, o Zoro teria cortado o próprio olho esquerdo intencionalmente para se desafiar a melhorar sua habilidade no Rack da Observação. O Rack da Observação é uma habilidade One Piece que permite que os personagens aumentem sua percepção e velocidade. Um exemplo notável do usuário do Rack da Observação é o Almirante Fujitora, que apesar de ser cego, consegue lutar com seus adversários com facilidade graças ao seu Rack da Observação. Muitos acreditam que o Zoro tenha cortado seu olho esquerdo para forçar ele mesmo a aprimorar sua habilidade nesse tipo de Rack em um nível tão alto que a falta do olho esquerdo não fez diferença. Embora eu ache essa teoria interessante, eu duvido que seja um verdadeiro segredo por trás do olho do Zoro. Afinal, seria um pouco estranho que o autor do anime, o Oda, criasse tanto mistério em torno disso por mais de 500 episódios apenas para revelar que o Zoro estava treinando sua habilidade em Rack da Observação. Mas também há uma outra possibilidade para cicatriz no olho do Zoro, que não envolve apenas poderes misteriosos. Pode ser que seja um símbolo que faz referência a Hayley, o antigo comandante do Rei dos Piratas. O Rei das Trevas também possui uma cicatriz semelhante à de Zoro, que pode ser uma pista para essa teoria. Hayley foi o comandante direto de Roger algumas décadas atrás, enquanto Zoro é o comandante direto de Luffy atualmente. Essa relação de comandante é muito semelhante e pode ser a razão pela qual o Zoro teria uma cicatriz semelhante à de Hayley. Além disso, ambos os personagens possuem uma referência ao seu capitão. Zoro é conhecido como o Rei do Inferno e Hayley como o Rei das Trevas. Essas semelhanças sugerem que atualmente o Zoro é o equivalente a Hayley no mundo de O'Pince. E a cicatriz no olho do Zoro pode ser uma forma de simbolizar essa conexão. O Oda pode ter usado esse elemento para enfatizar o papel importante de Zoro como comandante de Luffy, assim como Hayley foi para o Rei dos Piratas. Porém, rapaziada, se a gente for pensar de uma maneira mais clichê, essa cicatriz foi causada apenas pelo Mihawk durante seu treinamento com o Zoro. Essa teoria também é possível e não pode ser descartada completamente. Como o Mihawk é um dos personagens mais habilidosos de O'Pince, é bastante plausível que ele tenha causado essa cicatriz durante um treino ou batalha com o Zoro. E como foi mencionado na teoria anterior, talvez a cicatriz não tenha nenhuma relação com algum poder oculto ou simbolismo, sendo apenas uma marca física que o Zoro carrega consigo. Também é importante lembrar que cicatriz são comuns em batalhas entre espadas X, e o Zoro já passou por diversas lutas ao longo da série. Então, não seria novidade que essa cicatriz do Zoro fosse feita a partir de um treino como o Mihawk. Mas além disso tudo, a gente não pode deixar de mencionar a famosa teoria de que o Zoro esconde o poder por trás desse olho. Uma das teorias mais populares entre os fãs de O'Pince é a de que o Zoro possui um poder secreto e seu olho esquerdo. No entanto, será que isso realmente faz sentido? Analisando os últimos episódios, podemos ver que o Zoro trava batalhas intensas contra Kaido, Big Mom e King, colocando sua vida em risco para proteger seus companheiros. Se ele realmente possui seu poder oculto em seu olho, esse seria o momento perfeito para usá-lo. Algumas pessoas acreditam que o Zoro estaria guardando esse poder para sua batalha final com o Mihawk, mas isso não parece ser coerente com a personalidade do personagem que não deixa seus companheiros em perigo, enquanto guarda o poder que poderia ajudá-los. Portanto, na minha opinião, dificilmente o Zoro tem um poder oculto em seu olho, pois se ele tivesse, já teria demonstrado isso em algum momento crítico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.